E aí, senhores, tranquilo? Oficina Mecânica Hontech, dia 2 de março de 2018. Hoje eu tô recebendo mais um Fox, né? Tá aberta aí a temporada dos Fox. Mais um Fox, esse Fox aí é de ano 2011. Motor 1.6, completo, é do Paulo, beleza? Antes de começar o serviço aí, valeu, Paulo, pela confiança, pela preferência. Chegou o dia de noite do seu carro aí, cara. Beleza? Esse Fox tá aqui pra quê? Ele já foi mexido bastante coisa no carro, inclusive o Paulo trouxe uma listinha de itens que já foram mexidos, né? Mas, principalmente pra ver um barulho na suspensão, um estralo quando ele vai entrar na garagem dele lá. E esse cachorro começa a latir bem agora, começa a ter o seu ataque estérico, né? Esse estralo, pessoal, tentei simular aqui de tudo quanto é forma, não consegui. Não consegui simular, tentei na saída, na rampinha da oficina aqui, de tudo quanto é forma, não consegui simular. Ele falou que esse estralo começou após a execução do serviço da cambagem, né? Após a cambagem, começou o estralo. Não estou afirmando que foi a cambagem que fez isso. Foi o que ele comentou pra mim, eu tô passando pra vocês. Né? Pode ser um enrolamento, né? Com deslocamento ali na manga de eixo. Pode ser... Bom, pessoal, voltando aqui. Depois do cachorro ter dado o ataque estérico, foi a vez do carro, tá? Tem um alarmezinho ali, começou a disparar. Beleza. Pode ser um enrolamento com deslocamento na manga de eixo, pode ser um milhão de coisas. O que a gente vai poder fazer é tirar as rodas, dar uma olhada clínica ali em tudo. Se for o caso, desmontar o amorcedor do lado esquerdo, do lado do motorista, pra ver se tem alguma normalidade, uma folga na hache ali, não sei. Vou trocar uma ideia com o Paulo e ver o que a gente decide fazer. Tá? E vamos olhar a bico injetor também, corpo de borboleta, dar uma olhada nos freios traseiros. Parece que já foi trocado o lona, algumas coisas nos freios traseiros ali. Mesmo o carro estando com aproximadamente 56 mil quilômetros. Não sei. Vamos olhar e deixar registrado em vídeo toda essa situação do carro aí. Beleza? Sim. Então, sem mais delongas, pessoal. Ah, o Samuel me lembrou aqui também. E aí, Samuel? Beleza? Bom dia. Me lembrou aqui também do arrefecimento, tá? A gente vai medir ali com o termo do encímetro, ver se tá na carga correta. Ele falou que pediu pra trocar esses dias, colocar o G12 originalzinho, pra ver se tá tudo ok. Beleza? Então, sem mais delongas aí, nas próximas cenas, a manutenção do carro começando. Ah, o primeiro diagnóstico aqui é o seguinte. Vela de ignição, realmente são novas, tá? Aqui, ó. Tá aí com abertura ok. Depois eu vou só conferir o código, se tá na aplicação correta. Tá? O único detalhe é que estava extremamente apertado, tá? Teve que pegar um cabinho de força aqui e achei até que ia puxar a rosca junto. Beleza? Sistema de enriquecimento. Pra mim, isso é ferrugem. Dá uma olhada, que sistema de enriquecimento é sujo, tá? Ele tem uma certa carga de aditivo aí, dá pra ver que tem, ó. De 20 a 25 graus aí. Estaria, estaria aprovado, mas, bom. Dá uma olhada na cor do fluido aí, né? Um carro com 50 mil, que já foi feita uma troca por esses dias, não era pra estar dessa forma não. Também vou orientar o Paulo. Eu aconselharia aqui, substituir. Substituir, fazer uma limpeza com a máquina, Padrãozinho, deixar, colocar um reservatório novo também, deixar isso aí tudo zeradinho. Isso aqui é a vida útil do motor aí, né? Tá? Aí também já passaram uma fita de teflon, um velho da rosca aqui na tampa. Não sei pra quê. O que faz a vidação é aqui dentro, né? Esse oringue que tem aí, bem no meio do vídeo aí, ó. Nessa parte central aqui da tampa. Tá? O motor aqui já dá pra ver que tem uma formaçãozinha de verniz, né? Uma borra já aí, né? Esses motores aí são bem fáceis de pegar borra, não sei por quê. Não sei se é o tipo de óleo, não sei. A carcaça d'água aqui aparentemente já foi mexida. O Samuel identificou cola aqui, né? Bem no centro do vídeo aí, ó. Um bom excesso de cola vazado ali. Tá? Cor de borboleta. Tem uma leve bordazinha, tá? Não tá sujo, não tá crítico. É, só uns sprays de descarbonizante vai dar conta de limpar de boa, né? Só pra deixar 100%. Fluid Frey. Precisa de canetinha, pessoal? Nem precisa, né? Dá uma olhada. Original do carro ainda, nunca foi mexido. Então isso aí a gente vai substituir. Muito importante aí pra eficiência dos freios, né? O filtro de ar aqui tá ok, né? Tá trocado no prazo. Aparentemente se você olha aqui dá pra ver que é uma borrachinha nova. Se for o caso a gente até dá uma... Dá uma... Dá uma abrida nele aí só pra olhar. Os cabos de vela aqui também molinhos, da NGK. Não tá ressecadão nem nada, de boa. E é isso. O primeiro diagnóstico de motor aqui é isso. Beleza? Então é isso aí agora. Vamos levantar o carro, tirar as rodas. Abrir os freios traseiros. E vou ver com o Paulo aqui se ele quer que desmonte os morcedores. Já vou bolar ali um pré-orçamento. Passar pra ele. Se tiver tudo ok, a gente dá prosseguimento aí no que precisa ser feito. Ao teste aqui dos eletroinjetores, a gente tem 60, 70, 69, 68 e 64. Beleza? Vamos colocar no ultrassom aí e ver se melhora essa equalização. Ver se fica um pouco mais parelho. Beleza? Manutenção do Fox aqui em andamento. Isso aí. Aqui retiramos a capa da correia dentada, pessoal. Só pra poder dar uma olhada mesmo, tá? Falou que trocou com 50 mil certinho. Realmente, aparentemente aqui a correia é bem nova. Pra ver aí que tá tudo certinho. Claro, né? Só não limparam. Dá pra ver que aparentemente aqui não foi limpo, né? Vocês podem ver aí. Isso aí é frescura, né? Como muitos dizem aí. Mas de boa. Pelo menos a gente já olha aqui e tem certeza que isso aí foi trocado. Tranquilo? Fluid de freio ali, o velho já saiu. Estamos preparando ali pra poder entrar com o fluido novo. Aí, pessoal. Primeiro sangrador já aqui entupido, hein? Ele entopa aqui, oxida, tá vendo? Limpar aqui eu já mostro onde é o furinho que fica tampado aqui. Aí tem que abrir o sangrador. Deixar escorrendo aí enquanto a gente limpa. Aí o danado, pessoal. Tá? Tem que escovar. Passar aquelas agulhinhas de limpar fogão. Pra poder desentupir aí, ó. Complicado, né? Então, pessoal. Fizemos a desmontagem aqui do amortecedor. Do lado esquerdo. Pra diagnosticar, né? Coxinho superior do amortecedor aqui. Ok. Íntegro. O rolamento também aqui é aparentemente original. Ok. Mola. Encapada. Ok. O amortecedor, ele tinha uma folguinha agora há pouco. Mas depois da gente escorvar ele um pouco aqui, né? Sangrar ele. A folguinha sumiu. Vamos deixar ele mais alguns minutos aqui e ver se depois a folga aparece novamente. Né? Mas era uma folguinha sutil também. Se tiver. Né? Colocando aqui na posição de trabalho. Se tiver essa folga aí, não sei se pode ser o causador desse estralo, não. O negócio ali vai ser dar uma conferida geral no aperto da suspensão. Pra ver se resolve esse estralo aí que o Polo escuta. Que o carro tá fazendo, né? Beleza? Então é isso aí. Novidades aí eu volto. E aí, pessoal? Vamos ver se melhorou aqui o fluido de freio? Agora sim, né? Ainda tá ficando um pouquinho escuro pela câmera. Pelo que eu tô vendo ao vivo aqui pela câmera, tá tendo uma diferença aí de tonalidade. A canetinha tem que ter essa umidade aqui, ó. Zero por cento, né? Perfeito. Assim que tem que ser. Tava bem tupidão o sistema mesmo, hein? A maioria ali dos freios traseiros teve que fazer bombando o pedal. Porque a pressão da ferramenta não tava dando conta de expulsar a ferrugem, não. A oxidação, né? Isso aí é perigoso. Pode acabar ficando sem freio aí na estrada. Aí, pessoal. Reservatório do Fox, ó. Só terra. Esse intuitivo aí tá meio estranho, não tá não? É um sistema que foi limpo há pouco tempo. É, pessoal. É complicado, né? O negócio de pagar serviço aí e não ser executado é muita sacanagem. Ó. Ó a terra no fundo. É, olha aí. A sedimentação aí do sistema. Agora vai ficar zero. Pô, pessoal. Pensei que fazia um ano. Nem um ano faz, ó. O Paulo trouxe pra mim aqui uma lista. Com os itens. A quanto tempo foram trocados, né? Os últimos itens aí, né? Os itens que ele já mexeu no carro e a quanto tempo foi substituído. Aí, ó. Troca do aditivo do radiador. O G12, né? Que é o original. Dia 2 de novembro do 11 de 2017, né? Faz quatro meses. Agora sim a gente confirma que realmente tem coisa errada, viu? Complicado, hein? Complicado mesmo. Isso aí é... O pessoal se arrisca aí, né? Às vezes fazendo essas sacanagens aí pode até rolar um processo no meio aí. Depois fala que não tem sorte, né? Bom, complicado. O Paulo falou que se a gente quiser usar aqui o parafluo, um outro aditivo que tem as mesmas propriedades do G12, pode usar. Então a gente vai entrar provavelmente com o parafluo aqui, tá? Que pra pegar na concessionária é aquela velha história de concessionária, tá, pessoal? Aquela burocracia, às vezes não tem. Aquele puta mal atendimento. É meio longe pra ir buscar. São Paulo é um trânsito do caramba. Você passa uma hora aí pra rodar três, quatro quilômetros pra ir e voltar, né? Então é, pode usar o que a gente tem aqui. É um aditivo bom de procedência e de boa. Fica anotado ali, né? Que qual é o aditivo que tá sendo usado pra não dar reação química com outro aditivo e segue o baile. Beleza? É isso aí. Esse vai dar trabalho, hein? Estamos aqui com o scanner conectado. Aqui o detalhe da ação da lâminas, pessoal. Primeiro aqui variando de forma perfeita, tá? 0,13 a 0,70 milivolts. E a segunda sonda aqui, ó. Perfeitinha, tá? Luzinha. Isso significa que entre essa e essa sonda aqui, no meio, existe o catalisador. Isso significa que o catalisador tá catalisando, tá? Tá em bom estado, tá? Vocês podem ver que tem uma variação aqui, ó. De vez em quando aparece, mas ignorem o gráfico. Tem que levar em consideração quantos milivolts que a sonda tá emitindo de tensão, tá vendo? No caso aí, uma variação bem pequena, tá vendo? 0,57. 0,58. Tranquila? 0,58. 0,57. Enquanto a primeira sonda aqui, ó. Todo tempo tendo uma variação bem mais brusca. Ela vai informando pra central, mistura tá rica, mistura tá pobre. E a central vai controlando ali o tempo de injeção. Basicamente é assim que funciona o controle do tempo de injeção dos eletroinjetores, né? E outras coisas, outras estratégias de funcionamento também que a central vai adotando conforme a informação da sonda lâmina. Temperatura de motor aqui, 88 graus. Temperatura do motor 95 graus. Temperatura de admissão aí, 38 graus, né? Também deu calorzinho hoje. Isso aí. Missão de bateria ok. Foi bola. Esse arrefecimento aqui tá dando trabalho, hein, pessoal? Já tá indo por terceiro balde já e o negócio tá sujo ainda. Pessoal não ia mostrar não, mas vou mostrar. Esses cabos aqui da linha EA-511, todo mundo sabe que é bem difícil de tirar, né? Principalmente quando o motor tá quente e tal. Você pode correr o risco de romper ele aqui, né? Mastigar ele e tal. Até com aquela ferramentinha própria de tirar cabo de vela você não consegue muito, né? Eu vi num vídeo de um amigo, ele usando uma ferramenta que a NGK desenvolveu pra poder puxar esses cabos, tá? Eu mandei um e-mail pra NGK lá, mas acredito eu que eles não têm mais essa ferramenta. Eles desenvolveram ela pra fins de curso e tal. Só que eu vendo pelo vídeo, eu falei, eu vou fazer essa ferramenta, tá? Então eu fiz, pessoal. Tá aqui, ó. Eu peguei um pedacinho de cano de metal, mais ou menos com a circunferência aqui do cabo. E fui fazendo uns cortes aqui, pessoal. Não me pergunte medidas, o que eu usei de critério pra fazer o corte. Eu peguei um cabo desse aqui velho, até pedi pro Samuel trazer pra mim aqui na oficina. Um cabo desse aqui velho. E fui cortando e fui testando, tá? Esses cabos da linha EA111, eles têm duas orelhinhas ali do lado, ó. Ó. Bem no centro do vídeo aí, você vai ver que tem duas orelhinhas no cabo, tá vendo? Aquelas orelhinhas é própria pra isso aqui engatar e puxar. Com isso você não danifica o carro, o cabo. Você consegue tirar o cabo aí de forma perfeita sem que estrague ele. E fora que a praticidade pra você tirar, cara, ficou muito boa, né? Você só engacha ele ali e puxa. Vou ver se eu mostro depois num vídeo pra vocês ela em funcionamento. Então quem quiser fazer aí, ó. Você tenta fazer com alguma sucata que você tiver aí na oficina, alguma coisa assim. Que é uma ferramenta que não tem ainda pra vender, tá? Beleza? E facilita bastante. E aí, Samuel? Facilitou a retirada dos cabos? Beleza. O negócio é... O punk, você põe ali, ó. Facinho, puxa. Quem é reparador automotivo aí sabe da dificuldade que eu tô falando desses cabos pra tirar aqui, né? Que eles ficam grudados e não saem. Depois tem que desenvolver uma ferramentinha também com os motores de 4D, né? Também quando fica aquela chupetinha cravada lá no fundo da vela. Só por Deus pra arrancar aquilo ali. Beleza? Só essa dica que eu queria deixar aí mesmo. Ó, o Samuel foi buscar um cabo ali pra poder simular, né? O cabo vai tá lá então. Tira ela aí, Samuel. Coloca desde o começo. Né? Aqui vai tá a ferramenta. O cabo vai tá lá. Você vai entrar aqui como se fosse aquela chave de soltar sonda lâmina, né? Aí tem esses ganchinhos aqui, ó. Nos próprios cabos, tá vendo que tem essas orelhinhas aqui, ó. Aí a ferramenta, ela crava esses ganchinhos. E nisso ela é puxada, né? Puxa pra cima. O cabo sai sem danificar isso aqui. Sem danificar, né? O cabo sai de forma perfeita aí. Se for reaproveitar o cabo, que é isso que acontece na maioria dos casos, a gente tira pra poder verificar uma vela, alguma coisa assim. Não vai danificar, né? Show de bola aí. Olha a mão negra. Isso aí. Aí, pessoal. Uma coisa que eu deixei passar em branco aqui hoje foi isso aí, ó. Se minha câmera focasse, né? Mas a mangueira do gargalo do tanque aí na entrada, rachada, né? Como na maioria dos focos que eu pego aqui. Deixa eu ver se conseguiu. Deixa eu soltar aqui. Vamos lá. Tá vendo? Aí, ó. Agora tá dando pra ver. Não está vazando ainda, né? Não tem marca de vazamento. Mas logo mais vaza. Vamos ver se amanhã, sábado, pela manhã, parte da manhã, antes de finalizar o carro, a primeira coisa que eu faço é trocar essa mangueira aí, que hoje já era. Mas não tem mais onde comprar ela. Aqui a gente retirou o par de bieleta, pessoal. Vamos fazer aquela reinstalação nela, né? Utilizando trava química aqui, tá? Pra evitar o deslocamento dela aqui, né? Na onde ela vai apoiada. Bem comum de acontecer, tá? Acontece. Mesmo você dando o torque certinho aqui, acontece de acontecer aí, viu? Bastante. Uma vez eu quase fiquei louco, sem cabelo, né? Menos do que eu já tenho. Por causa de um deslocamento que aconteceu numa bieleta aqui, tá? Mesmo você apertando certinho. Eles vão aqui, ó. Apoiadas. Inclusive, eu já vi umas bieletas novas da Axel, que ela é meio cônica aqui. Então ela não precisa usar essa trava química, né? Ela é meio cônica aqui, já pra evitar esse deslocamento. Não lembro em que carro foi. Mas já apliquei uma bieleta dessa aqui na oficina. Depois, se qualquer dia aparecer de novo, eu mostro pra vocês aí. Beleza? É isso aí. Vamos fazer a reinstalação aqui. Já que as bieletas tá fora, a gente já faz o diagnóstico aqui da barra estabilizadora. Vamos ver se tá arranjando, deslocando, algo do tipo assim. É, pessoal. Olha aí. Hoje eu recebi aqui na oficina. Essa é a entrega aqui, né? Destinada aí ao canal Oficina Hontek. Da Filtros Wix, pessoal. Wix Filters aí, ó. Falar pra vocês, é um filtro que eu não encontro muito pra vender, né? Meus fornecedores mesmos. Dificilmente eles me oferecem da marca Wix, porque normalmente não tem, tá? Eles mandaram aqui, ó. Mandaram uma... Aqui é dos Correios, né? Mandaram uma cartinha aí. Beleza? Certinho. Deixei aqui, ó. Mandaram um calendário aqui. Deles. Calendário bonito, né? Vou colocar ali na parede. Tá? São filtros aí que vocês dificilmente já viram no canal, aplicando. Vou até falar com os fornecedores depois se eles têm... É... Se eles tiverem mais esses filtros aqui, sempre colocar pra mim ali como opção de peça, né? Vamos ver aí. E é isso aí. Aqui é um bloquinho de notas. Valeu aí o pessoal da Wilkes aí pelo reconhecimento, tá? Obrigado mesmo aí. Vou arrumar um lugarzinho pra esse calendário e vou deixar aqui na oficina. Obrigado aí, meu. Calendário bonito ainda, preto, desse aqui. Choro e bola. Ó. Isso aí, pessoal. Só pra deixar registrado aí. Valeu, pessoal. Aí, senhores. Só pra ficar no arquivo aí, ó. Dois fluidos de freio até adult 4. Foi colocado no carro, tá? Fez a sangria do sistema lá top. Tudo limpinho de novo. Reservatório de água da Gonel. É o Gonel 1024, tá? Tem uma variação pros focos. Ficar atento aí. Interessante levar uma foto do radiador reservatório. Ou o próprio reservatório, tá? Tem uma variação na posição das mangueiras ali. Filtro de ar. Pela man. Né? Pela male. Metal leve. Bom, como eu estava dizendo aqui, pessoal. Filtro de ar. Pela male. É o LX998, tá? Filtro top aí. Filtro em alemão. Filtro de freio também é da Alemanha. Filtro de ar aqui. Fazia um ano que tinha sido substituído. Já substituímos ele também. Uma vez por ano aí tá ok, né? A cada duas trocas de óleo. Substitui o filtro de ar. E aqui o filtro de cabine, tá? Que é o LA120 aí também pela male. Beleza? Adjetivos pra radiador. Faltou usado o paraflú orgânico, tá? Tá aí, ó. Concentrado orgânico long life. Dura até quatro anos ou 60 mil quilômetros. Tá? Tá? Mas aconselho aí a cada dois anos fazer a manutenção do sistema de arrefecimento. Tá? Mais seguro, né? Mais garantido. Reservatório que tava no carro. Aqui o reservatório de água que tava no carro. Olha. Completamente sujo aí, ó. Olha o caldo que tá saindo dele ali. Reação química nervosa aí, ó. Dentro do sistema. Facinho pra mandar uma junta de cabeçote embora. Correr bomba d'água, etc. E é isso aí. Esses são os itens, né? O resto foi mais parte de reparação, assim. Tirar, colocar, montar certinho. Do que peças propriamente ditas. Isso aí. Aqui tá o sistema funcionando, né? 0,5 bar. Estamos monitorando ali via Raven 3. Tá aqui. Depois essa pressão vai trabalhar bem baixinha. Depois que a gente desligar o carro, esperar ele dar uma esfriadinha e aliviar o ar que fica no sistema, vai ficar top. Beleza? A gente reapertamos alguns parafusos da suspensão também. Tava meio solto, né, Samuel? Não. É... Até que fala pro Paulo aí, acho que foi trocada a embreagem desse carro, né? Pelo que tá no papelzinho ali. Alguns parafusos soltos ali. Provavelmente, um deles ali, né? Tava causando deslocamento ali do subchassi, quadro ou agregado. Né? Não sei como vocês conhecem aí onde vocês estão assistindo. E causando esses estralos aí, né? Tomara que sejam. Beleza? Nada conclusivo. O Paulo depois que vai dar um feedback pra nós aí se resolveu ou não resolveu. Não é garantido que resolva. Mas que tava solto, tava. A gente reapertou, fechou no torque certinho. Show de bola. O motor tá funcionando aqui, pessoal. Que é um reloginho. Tranquilo? E é isso aí. Filquinho de ar novo. Mais um ano aí de boa. Verificamos tudo aqui. Cabo de vela, vela. Todas as velas estavam extremamente apertadas, tá? Colocamos todas no torque correto. De aproximadamente 27 Nm. É isso aí. É... Bom... É isso, pessoal. Tem um código de erro que tá aparecendo no scanner aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Sistema de... Ó, o P0441. Sistema de emissões por evaporação, né? Fluxo incorreto, vazamento do sistema de admissão, eletrovaldo do cano e certubulações. É um código que a gente apaga e ele acende. Porém, não está acendendo a luz de injeção no painel. Temos que verificar isso aí mais a fundo. Ver se tem alguma... Alguma longueirinha, alguma coisa do canister aqui errada, tá? Ou até mesmo a eletrovalva lá, algo do tipo. Beleza? Vou dar uma... Verificada nisso aqui. Se eu encontrar alguma novidade, eu mostro pra vocês. Se eu não encontrar, depois o pólo a gente tem que reagendar. Pra resolver essa parte aí, né? Pelo que eu vi, tá funcionando tudo perfeitamente. Às vezes é até algum errinho ali próprio dentro da central do carro, né? Já vi isso. Acontecer isso, que tem um erro ali que não se apaga. Só que na verdade não é um erro, né? É um erro digital, podemos dizer. Bom, daqui a pouco eu volto aí e falo mais sobre. Aí, pessoal, parece que encontramos o erro. Tem que até rir pra não chorar, viu? Então, comecei a conversar com o Anderson aqui, do canal Car Brother. Meu parceiro aqui, ó. Esse caboclo aqui, ó. Procurado. Anderson da Car Brother, pra quem não conhece o canal dele, já devia estar inscrito já. Porque eu já falei do canal dele um monte de vezes aí, pessoal. Cara top aí, com conhecimento. Pelo amor de Deus. Até chamei ele pra trabalhar comigo aqui, mas ele não quis. Beleza, ele falou, cara, teste simples. Tira ela e sopra aí, né? Eu nem pensei nesse teste, né? Fiquei testando resistência aqui e tentando atuar. Mandar pelo scanner e esqueci de um teste básico. Beleza. Desmontei aqui, ó. Soprei. Tá passando direto, né? Então ela não tá... Ela está travada, aberta, né? Ela só era pra abrir quando ela recebesse o pulso elétrico aqui. Então o negócio aqui tem que trocar essa válvulazinha aqui, ó. Ou esse o Paulo quer que a gente troque ela amanhã. Às vezes já apaga com o scanner aí. Ou ele quer... Ou ele troca depois. É uma coisa que não acende a luz de injeção no painel, né? Mas... Complicado, né? Valeu, Anderson. Isso aí, hein? Rede nacional, cara. Beleza? Tá isso aí, pessoal. Tá diagnosticado. Aparentemente, né? Provavelmente tá diagnosticado. Se a gente trocar e continuar o problema... Claro, a gente vai sanar um problema... Uma coisa que tá errada. Mas continuar o problema aí sim. Tem que investigar melhor o que pode ter acontecido. Beleza? Então... Isso aí. Vamos dar uma embelezada nesse motor aqui. Filtro de ar de cabine aqui, pessoal. Já foi substituído também. É isso aí, nobres senhores. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Tá? Nosso Fox aqui está pronto. De boa. Sereninho. Tudo tranquilo. O que vai ficar pendente ali é só aquela válvulazinha solenoide mesmo. Amanhã, sábado, eu vou ver se eu troco ela. Vou ver aí quanto tá o orçamento. Tudo certinho. Só substituir ele de boa pra acabar com esse erro aí que fica sendo gravado. Tá? E é isso aí, pessoal. Já resetei o pedido aqui de revisão imediata do Fox, né? Pra mais 15 mil quilômetros. Isso aí. Show de bola. Beleza? Valeu, senhores, por quem acompanhou o vídeo até o final aqui. Quem precisar de serviço, entra em contato comigo. Por e-mail ou por WhatsApp. Por e-mail é preferência, pessoal. Por quê? Porque o e-mail vai tocar direto no meu celular pessoal. Tá? Vai... Vou conseguir responder do meu próprio celular. Por WhatsApp. É o WhatsApp da oficina, né? É... O WhatsApp da oficina fica logado naquele computador ali. Naquele notebook. E... E é um WhatsApp que eu não consigo estar olhando o dia todo, né? Porque senão não trabalha. Tem algumas horas do dia. Às vezes você para 30, 40 minutos pra ele responder o pessoal e tal. É... Tem muita gente que quer consertar o carro pelo WhatsApp, pessoal. Isso aí é uma coisa praticamente impossível, tá? Com o carro na oficina. Requer scanner, diagnóstico. É... Você vê os parâmetros do carro. Você tem um conhecimento pra saber... Identificar aqueles parâmetros, né? Então... Por WhatsApp fica complicado, né? A não ser que eu fosse um bruxo, um mágico. Às vezes a gente pede até... Alguns parâmetros pra pessoa pra você ter um norte do que pode ser. Me passa quanto que tá dando de pressão de combustível. Me passa aí quanto que tá o tempo de gestão. Me passa a posição da sonda lâmina. O que que a sonda lâmina está farejando. Né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma dessas informações. Como é que você vai diagnosticar o que pode ser o carro, né? Um carro que tem... Pra vocês terem uma noção. Pra um carro que tem marcha lenta irregular. Você pode citar fácil. Fácil. Mais de 42 itens. Mais de 42 possibilidades. Tá? Num carro aí pra ele tá oscilando marcha lenta. Então... Vocês já sabem aí que é bem complicado, né? Então... WhatsApp da oficina. Preferencialmente para... Agendamento. Beleza, pessoal? Então... Então, sem mais delongas aí. Muito obrigado a todos. Tá? É... Valeu. E até o próximo serviço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri